Dedicação vence o dom, mostre pra eles que tu é bom Não deixe lhe dizer que não, olha pro shape do monstrão Se com esforço tô assim, imagina se eu tivesse o dom Tudo ia ser mais fácil pra mim, mas aí não seria tanta dedicação Dedicação vence o dom, mostre pra eles que tu é bom Não deixe lhe dizer que não, olha pro shape do monstrão Se com esforço tô assim, imagina se eu tivesse o dom Tudo ia ser mais fácil pra mim, mas aí não seria tanta dedicação Me vejo brilhando no palco, o dia vai chegar eu tenho sonhado Sonhando o curso é mais alto, e eu não falo de dirigir um camaro Coisas que me deixaram realizado, tipo tirar meu mano do trato Antes que indicava eu não via outro lado, hoje sinto que deu sem me tocado Me sinto abençoado, meu mano isso é fato, mas também olha meu fardo Foda-se o passado, já tô até descalço, pois um dia eu vou voar alto Não deixe de sonhar, eles vão falar, blá 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 Mostre pra eles que você é foda, apesar das quedas nós revigora Não deixe pra depois, a hora é agora, não deixe pra depois, a hora é agora A falta de atitude é uma atitude, não notora Controle sua mente, ela é ilusora Não deixe pra depois, a hora é agora Controle sua mente, ela é ilusora Não deixe pra depois, a hora é agora, ok? Dedicação vence o dom, mostre pra eles que tu é bom Não deixe lhe dizer que não, olha pro shape do monstrão Se com esforço tô assim, imagina se eu tivesse o dom Tudo ia ser mais fácil pra mim, mas eu não teria tanta dedicação Dedicação vence o dom, mostre pra eles que tu é bom Não deixe lhe dizer que não, olha pro shape do monstrão Se com esforço tô assim, imagina se eu tivesse o dom Tudo ia ser mais fácil pra mim, mas eu não teria tanta dedicação Levanta a barra, agacha, agacha, quem pode faz, quem não faz, olha Com gaga, a chance na barra, tu foquei, a primeira tremendo se molha Sempre foquei com dedicação, por vezerem mesmo sem dom Faixa que chamou, eu não nego não, focando no esforço, dedicação Quem me viu há tempos atrás, dizendo não é nada demais Hoje surpreendendo as miras, gemendo no porte que é toda satisfaz Com dedicação nesse meu dom, na motivação desse som Gerando irmandade, prosperidade aos manos da musculação Dedicação vence o dom, mostre que você é bom Não deixe lhe dizer que não, se liga no shape do monstrão Se com esforço eu tô assim, imagina se eu tivesse o dom Tudo ia ser fácil pra mim, mas aí não teria essa dedicação Isso é trap maromba, mano Ei, ei, yeah, yeah Isso é rap, n***o Ok, ok Dedicação vence o dom, mostre pra eles que tu é bom Não deixe lhe dizer que não, olha pro shape do monstrão Se com esforço eu tô assim